Quero enviar a todos uma mensagem de boas-vindas. A todos os estudantes que escolheram estudar no ISCTE, que escolheram fazer o seu percurso académico e profissional passando pelo ISCTE. É com grande orgulho e com grande alegria que vos recebemos a todos. É com grande orgulho e alegria que recebemos também os nossos professores e os nossos funcionários de regresso às atividades presenciais. É um ano particularmente significativo porque é marcado por esse regresso. A universidade não existe sem encontro. A universidade não existe sem este espaço físico de que todos podemos beneficiar. Aquilo que eu espero é que o ISCTE corresponda às expectativas de todos os estudantes, com o ensino de qualidade e proporcionando-lhes um espaço de crescimento, um espaço de convívio, um espaço de interação entre si, dos estudantes entre si, dos estudantes com os seus docentes e também com os investigadores e com os funcionários. A todos eu desejo um bom ano letivo.